Pois muito bem, headset gamer, hoje vamos conhecer o VH710 da Rappo. Os itens da Rappo são vendidos no Brasil pela Multi, tanto que o código de referência pela Multi é esse aqui, RA033. Achei o headset interessante, em outros canais de mídia falam muito bem desse dispositivo. Então vamos conhecer. Na embalagem vem basicamente o fone, é claro, já acoplado aqui ao seu cabo, e vem um pequeno guia rápido de inicialização, manualzinho simples. Mas dando uma olhada muito por cima, já posso ver que é um fone muito legal, bonito, bem robusto e tal. O cabo é bom também, tem uma bitola bem grossa, bem resistente, núcleo de ferrite, isso é excelente para evitar interferências eletromagnéticas. Olha, tem até uma proteção aqui no conector USB, não sei dizer se é banhado a ouro, tá? Eu acho que não chega tanto, mas, conexão USB de qualidade, ok? Cabo de qualidade, temos aqui um controle para algumas funções do fone, por exemplo, controlador de volume, é um potenciômetro, ok? Para controlar aqui o voluminho do fone, tecla para gerenciar a iluminação, porque ele vai se acender com LEDs RGB, e aqui uma chave para você ativar ou desativar o microfone. E aqui o próprio headset. Uau, cara, que bonito. Baita acabamento aqui, polido, apesar que vai ficar a marca do dedo, né? Quer que te ver? Olha lá. Inevitável. Mas é muito bonito. Um tom de cobre meio escuro, né? Na parte externa aqui das conchas, o símbolo da RAPO, um detalhe aqui acrílico, translúcido, que é onde vai aparecer a iluminação RGB dos dois lados da concha, beleza? As duas conchas se movimentam em 90 graus, está vendo? Para que haja um melhor ajuste na hora de vestir. Porém, aqui neste eixo não tem movimento, a concha está fixa, ela não se move, certo? Daquela maneira que é muito comum em alguns headsets também para auxiliar no ajuste na nossa cabeça. Você não vai ter aqui regulagem de altura do arco, porque na estrutura do arco temos essa peça aqui com uma função elástica, ok? Porque aqui você vai vestir e ele vai se adequar à maior parte das cabeças da gente, né? E por falar em cabeça, como toda essa estrutura aqui do arco é em metal, a envergadura é excelente. Então ela vai caber nessa sua caixa d'água que você chama de cabeça. Cara, é um fone muito robusto mesmo. Ele me dá uma segurança muito alta. Eu me sinto realmente confortável em dizer que esse cara não vai quebrar, porque até aqui a estrutura é de metal. O microfone do headset não é retrátil, ok? Mas ele tem esta memória mecânica para você poder direcionar melhor aqui para a sua boca. As conchas acomodam drivers de 50 milímetros e tem um ótimo acabamento com uma estrutura de um couro sintético bem legal. Ela é bem alta, está vendo? Olha como que a espuma é bastante alta. Ótimas costuras também. Por dentro é rígido, tá? Não tem aqui uma almofada para acolchoar, porém tem um tecido para dar acabamento. Por dentro também é muito bem feito. A esponja é macia, ok? Ela tem esse tamanho aqui bem grande que é para poder envolver muito bem a orelha da gente. Ok, né? Enfim, é um fone a princípio básico, ok? Mas ele tem toda uma montagem, todo um design, dando aqui uma impressão de um fone de alta qualidade. Ah, sim! Esse fone aqui é compatível com tecnologia 7.1 canais de áudio, ok? Apesar que isso é virtual, né? E depende também muito mais do seu computador, da sua placa de áudio, para ver se é compatível de mandar um sinal virtualizado assim para um sistema de som estéreo. Porque isso aqui é um fone estéreo, né? Canal esquerdo e canal direito. Mas ele está, sim, a princípio, de corpo fabricante, preparado para poder receber esse tipo de sinal virtual, né? E te entregar uma experiência sensorial bacana de um autêntico som surround. Ok, vamos então testar o conforto do headset para ver se ele veste bem. Bom, ele tem uma boa pegada, mesmo que ele não tenha regulagem de distância aqui das conchas para o arco, esse sistema de elástico aqui funciona bem. Pelo menos aqui na minha cabeça, eu acho que faltou aquela regulagem que as conchas fazem assim, sabe? E não tem aqui. Eu tenho a impressão que ele fica meio que nessa posição assim, ó. Não está desconfortável, mas, sei lá, queria sentir que houvesse um pouco mais de segurança na hora de ele fixar na cabeça. Está fixado. Apesar que ele está escapando um pouquinho. Mas também você não vai ficar chacoalhando a cabeça para heavy metal, né? Bom, está legal. A maciez aqui das esponjas, das conchas, está bem bacana. Nota que por ela ser bastante alta, acomodou legal aqui. Está vedado a minha orelha por completo. Eu sinto que a orelha entrou aqui no fone. Bom, isolamento acústico passivo, ok? E é isso. Não é tão pesado também, não incomoda. Então, está aprovado. E o design? Gostaram dele? Acha que é um fone muito grande? Ah, sim, né? E os LEDs RGB? Deixa eu ver. Ah, deixa eu desligar aqui a luz para ajudar vocês a enxergarem. Basicamente, fica aqui trocando de cores, dando uma estética legal para o fone. É, eu gostei. Achei o fone bonito. Não é muito grande. Curti. Vou agora testar a qualidade de áudio, ok? Da captura do microfone do VH710. Vocês me escutam pelo microfone do celular, ok? Aqui pela câmera. Agora estou migrando para a captura de áudio do microfone deste headset. É boa a captura, ok? É isso aí. Então, você que vai utilizar para jogatinas ou vai fazer conversações, essa é a qualidade que você vai ter. Ou melhor, que a pessoa do outro lado, né? Que está te ouvindo, vai receber quando você falar usando esse microfone aqui. Eu não vou jogar nada, mas eu quero testar a qualidade do som utilizando aqui as minhas músicas mesmo, que já é suficiente. Bom, o volume está zero aqui pelo controle. Eu vou aumentar ele perto do máximo. E eu vou dizer que é bem alto, hein? Caramba, esse volume aqui no seu ouvido, toma cuidado. Bom, mas será que o som é legal? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. O áudio não é impressionante. Assim, eu sei que muita gente vai dizer que eu não devo testar headset gamer com música. Eu discordo. Afinal, é nas músicas que consigo também perceber várias nuances e diferentes espectros de frequência no som. Mas o que rola neste aqui da Rappo? Eu tenho a impressão que ele está totalmente calibrado para a experiência de jogatina. Isso porque ele puxa muito tudo para os sons médios. É um som mais caloroso, mas não no sentido de conforto musical. efeitos de explosão, efeitos de diálogo principalmente, alguns efeitos que o jogo vai ter com ambientação. Então, quando você utiliza realmente esse tipo de padrão de áudio, o padrão mais game, você realmente aproveita mais a experiência do jogo. Mas eu acho que ficou devendo, sim, uma maior qualidade na equalização para você poder, então, curtir outras frequências. Por exemplo, o agudo aqui, ele está bem abafado e o grave está seco, certo? Não é realmente um fone para você curtir canções, músicas e afins. Eu gostei bastante do design dele. Eu achei ele muito bonito, achei estiloso. Os LEDs RGB são comportados, não são muito espalhafatosos. No geral, o fone tem um desenho muito bonito. Gostei também do conforto do fone. Realmente, ele é leve, é legal de vestir, mas ele não fica muito fixado. E olha que a minha cabeça é grande, hein? E também não curti muito o fato das coxas não terem uma regulagem de ângulo de eixo aqui, né? Para poder adequar ainda mais. Porém, está legal, está bacana. Como eu falei, as almofadas são bem gostosas, bem macias mesmo, veda bem o som no ambiente, mas acho que faltou um pouquinho, sim, de um capricho na regulagem para ele se adequar nas cabeças da gente. A qualidade da captura do microfone é boa, o comprimento do cabo é legal também, de um metro e meio. Enfim, no geral, está bom, ainda mais porque é um fone com preço mais em conta. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link que te leva direto para a loja da Mood poder comprar, então, o VH710 da Rappo. Usando o link, você vai ter de cara 20% de desconto, mas se você quiser, pode usar o cupom ANDREAFONTES para ter o mesmo desconto neste item ou em qualquer produto da loja da Multi. Claro, limitado em algumas categorias. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso do Rappo VH710. Cara, é um headset de entrada meio intermediário, acho que dá para falar assim. Ele é bem feito, ele é bonitinho, bacana, confortável, tem um som legal, mas é lógico, tem opções muito mais eficientes no mercado, por outro lado, mais caras. Esse headset está com um preço bem bacana e com o meu cupom facilita ainda mais adquirir. É uma boa opção se você quer apenas um headset para quebrar um galho, para poder jogar, ouvir suas músicas, de repente, conversações, trabalhar e tal, por um custo mais baixo, mas que ele entregue aqui, de fato, um conforto bem agradável. Se você curtiu o unboxing deste headset, então, me ajuda. Como? Clicando no joinha, compartilhando o vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui!